Galera, tá aí ó, Insta360 X3, a gente vai fazer o teste agora na moto, um testezinho de qualidade de imagem dela aí, primeira vez usando ela fora de casa, beleza? Fazer um testezinho com ela aqui ó, apertou aqui pessoal, ela já grava direto, não precisa ficar ligando bem top, tô usando um outro acessório aqui da Insta360, só de provisório mesmo que demora para colocar aquela peça aqui ó, então estou usando essa peça aqui também que é da Insta360 original, que ela se torce todinha e é bem top também, aí galera vamos fazer o teste com ela agora, vamos ligar aqui a criança Olha como a câmera está se tremendo toda pessoal, olha como ela está se tremendo toda Tá aqui filmando já ó, olha isso Vamos lá né, fazer esse testezinho aí E aí pessoal, o que vocês acharam aí da qualidade? Da Insta360 X3 Vamos fazer um caminho mais longe aqui ó Vamos testar aqui o 360 da criança pela primeira vez Já deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as novas notificações Pessoal, a gravação Tem que sempre ser feita em 5.7K, tá bom? Porque depois da edição Você consegue corrigir isso daí Na hora que você baixar Na verdade na hora que baixar já vai direto para 1080p Em alta resolução Comprir ou vambora Só aí galera Vamos lá, vamos lá E aí Esse foi o teste para vocês aí da Infra 360 X3. Estou testando ela pela primeira vez, filmando ela de moto, fazendo filme com ela de moto aí, testando o áudio também. E não esquece que na descrição tem o link da playlist com todos os vídeos que eu estou fazendo dela, beleza? Então, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho para as notificações e vê lá na descrição o link que eu coloquei, pessoal. Belezinha? Logo mais, é uma pancada de acessórios, fazer um box para vocês. Fui! Fiquei com Deus e até a próxima! Fui! Fui! Fui!